Daqui a um ano, você já investiu, sabe quanto? R$4.800,00. Em dois anos, você investiu R$9.600,00. Em três anos, você investiu o quê? Três anos, vai dar R$14.40,00, né? Eu acho que é isso, R$14.400,00. Em três anos, né? A minha carteira de investimento, estou ganhando R$500,00 todos os meses, R$1.000,00 todos os meses. Essa é a mágica. Reserva de emergência e investir o restante. É isso, tu vai ter que trabalhar, cabeçudinho. Comecei investindo R$100,00 e hoje eu ganho todos os meses R$1.000,00 sem precisar fazer mais nada. É o que nós chamamos de renda passiva. Que é aquela renda que você não precisa mais trabalhar. Deixou o seu dinheiro ali investido, todos os meses você vai ganhando alguma coisa. E aí, galera, é o que todo mundo quer, né? Investir, não precisar mais trabalhar e receber dinheiro todos os meses. Inclusive, eu, por exemplo, o meu patrimônio investido está só aumentando. Aumentou R$2.88,00. Eu invisto em ações, eu invisto em fundo imobiliários, eu invisto em CDB. E aí eu vou te mostrar a realidade sobre esses investimentos. Como é possível a gente começar com R$100,00 e receber todos os meses R$1.000,00. E não precisar fazer mais nada. É o que eu vou te ensinar aqui no nosso quadro Finanças de Verdade. O nosso primeiro vídeo desse quadro já está aqui no ar também. Você pode assistir e ir lá ver como é possível guardar R$1.000,00 todos os meses ganhando um salário mínimo. Então vamos lá mostrar para você essa realidade aí. Certamente você conhece o Dr. Barsi, que é aquele homem, o senhorzinho, que investe e que já ganhou aí mais de R$1.000,00 por dia só de dividendos. Cara, é o que todo mundo quer na vida, ganhar R$1.000,00 de dividendos por dia. E é isso de muitos vídeos do tipo, comece com R$100,00, ganhe R$1.000,00 por mês e tal, aquela coisa toda. Aí você fica assim, nossa, eu preciso disso. Eu preciso ganhar o dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. Como é que funciona isso, doutor? E aí eu vou te mostrar na prática isso com base na sua renda, no seu consumo, na sua reserva de emergência e no seu investimento. Mas antes eu já peço que você deixe aí nos comentários. Você tem alguma reserva de emergência? Que é aquele dinheiro que você guarda para fins emergenciais? Aconteceu alguma coisa? Ficou doente e tal? Tem dinheiro? Ok, deixa nos comentários aí quanto você tem e quanto você tem para investir. Só deixa aí, doutor. Eu tenho R$10.000 para investir, doutor, eu tenho R$1.000 para investir, doutor, eu não tenho nada para investir. Procura trabalhar, meu filho, viu? Então vamos lá. Vou pegar aqui o exemplo clássico para você. Vamos imaginar alguém que está investindo inicialmente R$2.000,00. Olha só. E todos os meses ele vai investir R$500,00. Ok? Inicialmente ele investiu R$2.000,00 e depois ele vai investir todos os meses R$500,00. Essa pessoa investiu ao final de 10 anos, 10 anos, o valor de R$62.000,00. E ela ganhou o valor líquido de quanto? Ela ganhou o valor líquido de R$118.291,72. Ou seja, se você tirar R$62.000,00 de R$118.000,00, isso aqui vai dar quanto? R$38.000,00 com R$18.000,00 vai dar R$40.000,00, R$56.000,00. R$56.000,00 de lucro depois de 10 anos. Se você pegar 10 anos por R$56.000,00, dividir, isso aqui vai dar uma média de R$5.000,00 por ano. R$5.000,00 por ano. Certo? R$5.000,00 por ano. R$5.000,00 por ano, dividido por 12 meses, isso aqui vai dar uma média de R$450,00 por mês. Mas isso só depois de 10 anos. Você não vai ganhar tudo isso aqui todos os meses. Não é assim que funciona, gente. O cálculo que é mostrado para vocês é um cálculo que mostra longo prazo, longo prazo e mostra uma média. Então aqui eu posso dizer assim para você. Não se iluda que você vai ficar recebendo renda passiva começando com R$100,00. Se você pegar R$100,00 e investir durante 30 anos, depois de 30 anos, preste sua atenção nisso. Se você pegar R$100,00 e investir todos os meses depois de 30 anos, você vai ter, aí sabe quanto? Você vai ter R$349.068,43. Você terá investido durante esses 30 anos, R$36.100,00. Mas isso aqui é o quê? Longo prazo. Então não se iluda. Aí daqui depois de 30 anos é que você pode dizer assim. Vou tirar uma renda mensal para mim todos os meses aqui bonitinho. Isso aqui em um CDB, que por exemplo, CDB que renda aí, CDB, até 100% do CDI. Ok? Então depois de 30 anos você teria R$349.068,00. Investido somente R$36.000,00. Então tu acumulou um patrimônio de mais de R$300.000,00. Então esse tipo de investimentos, eles são longo prazo. Não é para hoje, não é para daqui a 5 anos, nem para daqui a 10 anos. O que vai dizer se o seu retorno será maior, será com base no seu investimento. Preste muita atenção nisso. É com base no seu investimento. Quanto maior o seu investimento, quanto mais você investir, maior será a sua rentabilidade. Agora, se a sua renda é R$1.000,00, por exemplo, e você consome os R$1.000,00, o que vai adiantar do seu investimento? Nada. Antes de investir, você precisa pensar primeiro em reserva de emergência. Então vamos imaginar que sua renda aqui agora seja de R$2.000,00. Você então estabelece um percentual para consumir. Doutor, eu vou consumir 70% da minha renda. Eu estabeleci isso para mim. Vou ter que me adequar a isso. 70% de R$2.000,00 vai dar R$1.400,00. Aí sobrou para você R$600,00. Desses R$600,00, você diz assim, doutor, eu vou colocar R$300,00 para reserva de emergência e vou investir R$300,00. Se você é cristão, não esqueça. Dízimo 10%, se você não é, ok, você não é, tá bom? Esse princípio aqui é para quem é cristão, tá bom? Isso é só para você não esquecer disso. Então, para você investir e ganhar todos os dias e poder dizer como base que você ganha R$1.000,00 por dia, você tem que ter um patrimônio aqui milionário, trilionário, bilionário, alguma coisa assim, entendeu? Você não ganha R$1.000,00 por dia e ir começando com R$100,00. Então, é longo prazo, 10, 15, 20, 30 anos. Ou seja, não é para você muitas vezes, é para os seus parentes. Agora, se você quiser custir um pouco mais, aí você vai ter que aumentar o seu aporte mensal. Então, a reserva de emergência R$200,00 e mensalmente eu invisto todo mês R$400,00. Aí, ok, você investiu R$400,00 agora. Daqui a um ano, você já investiu sabe quanto? Doze vezes quatro, você investiu R$4.800,00. Em dois anos, você investiu R$9.600,00. Em três anos, você investiu o quê? Três anos, vai dar R$13,00, R$14,00, R$14,00, R$40,00, né? Eu acho que é isso. R$14,00 e R$400,00. Em três anos, né? Então, o seu patrimônio aumenta, a sua rentabilidade aumenta a partir dos seus investimentos. Não se iluda. Então, o que você tem que fazer primeiro? Ó, não fuja disso. Trabalhar. Trabalha, aumente a sua renda, mantenha o seu consumo e invista uma parte. Ah, se minha renda é do toitão, tá bom, vou trabalhar, comecei a ganhar R$2,500. O que acontece com o meu consumo? Aumenta? Não, mantém ele. Mantém ele R$1.400. Reserva de emergência? Dá uma aumentadazinha, R$300. E o restante? Manda para investimento. Então, R$1.400 com R$300 dá R$1.700. Aqui sobrou R$700 conto. Ou seja, quanto mais você vai ganhando dinheiro, maior, e se você mantiver o seu consumo, maior a sua chance de investir mais e ter um retorno melhor. Então, ah, doutor, minha renda passou a ser R$3.000. Ok, passou a ser R$3.000? Tá bom, aumenta aqui o teu consumo para R$1.600. Aí tua reserva de emergência é para R$400. R$1.600 com R$400, R$2.000. Investe agora R$1.000 por mês. Olha só que legal. Então, a mágica não é investir e ver o seu patrimônio aumento. Não é assim não, galera. É trabalhar, ganhar mais dinheiro, manter o consumo razoável ali, não iguala o consumo ao que você ganha, pega uma parte para a reserva de emergência e o restante bota para investimento. Quando você vai investir todos os meses um pedaço, aí sim você pode dizer daqui a 10, 15 anos que dá para você ganhar alguma coisa. Mas isso não quer dizer que tu vai viver de renda passiva, não. Não esquece essa história. Tu vai ter que trabalhar, cabeçudinho. E o povo fica maluco. Eu não quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro sem trabalhar? Como ganhar dinheiro? Não é assim, galera. Todo mundo trabalha. Até quem produz conteúdo para dizer para você como investir, ele também está trabalhando. Ele também está ganhando, sendo monetizado por aquilo. Então, eu estou trabalhando, estou ganhando. Quando eu ganho, eu faço o quê? Porque eu mantenho o meu consumo, faço a minha reserva de emergência, pego uma parte e invisto. Quando eu vendo alguma coisa? A mesma coisa. Então, iluda-se você que as pessoas que estão ali te ensinando alguma coisa, que elas não estão trabalhando. Elas estão trabalhando. A diferença é que elas estão trabalhando com a informação, com o intelecto delas ali. E estão te passando aquela informação. Estão ganhando dinheiro e estão investindo. Aí depois eles vêm e te mostram a carteira deles, né? A minha carteira de investimentos está com... Olha, eu estou ganhando R$500 todos os meses, R$1.000 todos os meses. Mas para ele ganhar aquilo, ele está trabalhando, ganhando mais dinheiro e investindo. Trabalhando, ganhando mais dinheiro e investindo. Trabalhando, ganhando mais dinheiro e investindo. Aí tu te ilude com ele, achando que não vou trabalhar, vou investir e vou ganhar. Não é, tem que trabalhar. Ele também está trabalhando. Só que ele está te ensinando, entendeu? O cabeçudinho. Então, não se iluda. Aumente o seu ganho, né? As suas rendas. E a partir desses ganhos, você tira para a reserva, tira o sedismo se você for cristão. Tira ali para o consumo e investe o restante. É assim que funciona. Essa é a mágica. Trabalhar, consumir uma parte, reserva de emergência e investir o restante. É isso. Começa com trabalho. Tudo nós temos que trabalhar. Todo mundo tem que achar um jeito de trabalhar, tá bom? Então, não esqueça. Não se iluda. Você precisa trabalhar e aumentar a sua renda. Um grande abraço, doutor Equilíbrio e até o próximo vídeo.